Hoje nós vamos provar os Whey Proteins Piracanjuba, Dadanone e Vigor E vamos ver qual que é o melhor, qual que é o mais saboroso Também vamos ver qual que tem mais proteína Vamos olhar aqui, ó O Dadanone com 7 gramas de carboidratos Eita, tem carboidrato isso aqui, hein? 6 gramas de proteína Não, tá errado isso aqui Não é possível um negócio desse Ah tá, eles colocaram em CML, eles são malandro Colocaram em CML pra dar menos carboidrato Ah, vamos no geral Isso aqui tem 15 gramas de proteína Esse da Vigor tem 15 gramas de proteína E o da Piracanjuba tem 23 gramas de proteína Então o da Piracanjuba saiu na frente aí na questão proteica Mas como vocês sabem, eu tô me lascando pra questão proteica Eu quero sabor de chocolate delicioso E não estranhe, a hora que acabar esse vídeo A hora que acabar esse vídeo eu vou tá grandão Igual o Fabio Giga, é normal, acontece com todo mundo que toma Whey Vai ser inevitável eu ficar forte nesse vídeo Mas no próximo vídeo eu já volto Fica igual eu era E vamos começar aqui com o nosso Vigor Proteína sabor chocolate da Vigor Olha gente, que praticidade O cara que tá na academia, saiu da academia, esqueceu de pegar o Whey dele Esqueceu de tomar o negócio dele Ó, já tem aqui ó Prontinho, só achei caro Uns 8 reais cada potinho desse O cheiro de achocolatado bem fraquinho mesmo Vamos ver o sabor Mas tá muito doce pra não ter açúcar nisso aqui Ah, tem adoçante aqui ó Sucralosa Por se tratar de uma bebida fitness Não é ruim Eu prefiro os achocolatados infantis Tá aqui, proteína BCAA Glutamina Pra você que pratica esportes esportivos É muito no titrivo Vamos agora para o Whey Protein da Piracanjuba Zero lactose Ó, rapaz Esse aqui é abençoado, hein Tem mais proteína do que os outros Tem 23 gramas de proteína E tem uma carambada de carboidrato também E tem açúcar nisso aqui Bom, tá escrito Whey Vamos tomar Vamos acreditar que é Whey O cheiro desse aqui não é muito agradável não Ele é mais espesso que o Vigor Lembra bastante um Piracids Que faz bem para os músculos, para os ossos, para as articulações Segundo a embalagem Aqui fala que tem colágeno Tem zero lactose Tem cálcio Tem BCAA Tem colágeno Fibras Sem adição de açúcares Baixo teor de gorduras É, isso é uma maravilha Agora vamos para o Iopro O Whey Protein da Tanone Tem carboidrato do mesmo jeito Ao que se diz aqui na embalagem Não tem açúcares E esse também tem 15 gramas de proteína Num potinho desse Não sente cheiro de nada É ruim Não, não gostei disso aqui não Meu Deus do céu Ele é baixo em gordura Baixo em açúcar Não tem açúcar na verdade, né? É zero lactose E é zero sabor também Porque é ruim demais na conta Mas vamos lá para a nossa classificação De qual que é o melhor E qual que é o pior E já comenta aqui para mim Você consome o Whey Protein? Se consome, qual a marca e sabor que você mais gosta? Eu não consumo Whey Protein Eu prefiro comer a carne mesmo Eu também não sou fitness Então, tá tudo certo E se você está gostando desse vídeo Não se esquece de vir aqui embaixo Deixar um joinha para a gente Vamos lá para a minha avaliação Em terceiro lugar Whey Protein Iopro da Danone Ele tem 15 gramas de proteína Menos que o Piracanjuba E ele tem menos sabor do que o Vigor Quer dizer, ele é ruim e baixa proteína E caro Mais caro de todos R$9 Em segundo lugar Vem o nosso Vigor Tem só 15 gramas de proteína Mas o sabor é agradável Então dá para tomar E custa só R$8 Só tudo isso E em primeiríssimo lugar O nosso Whey Protein Piracanjuba Ele é mais parecido com o achocolatado mesmo Aquele Piracids Infantil delicioso E ele tem 23 gramas de proteínas Quer dizer, ele tem muito mais proteína do que esses dois E o preço também é mais acessível É R$7,80 Alguma coisa assim R$7,50 Então o Piracanjuba está de parabéns Entregou o melhor sabor Menor preço E além de tudo Maior quantidade de proteína Na embalagem Então está lá na academia marombando Vai ficar grandão Vai ficar monstrão Esqueceu o pózinho em casa? Passa no mercado Pega um desse aqui Piracanjobs Que deve ser o suficiente Para você achar que continua na dieta Que continua bem Que está tudo certo E tomar um todinho Se você quer crescer de verdade Coma carne Alimento de origem animal Galera E esse foi o nosso vídeo de hoje Avaliando os Whey Proteins do mercado Da None Piracanjuba em vigor Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos Compartilhe com todo mundo Compartilhe no grupo da família Difunda esse conteúdo de qualidade Esse foi o nosso vídeo de hoje Um beijo E até o próximo vídeo Amanhã nesse mesmo horário Neste mesmo canal E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo